Polícia prende rapaz que assaltou uma padaria na Praça Popular. Em seguida, roubaram armas de vigilantes do Centro de Eventos do Pantanal. As informações nós temos com Oliveira Júnior. Policiais da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos prenderam Michel Douglas Santos Pedroso. Você vê nas imagens do cinegrafista de São Paulo, esse rapaz que é acusado de ter praticado dois crimes no mesmo dia no último sábado. O primeiro, acompanhado de um menor, numa motocicleta, ele rendeu cerca de 40 pessoas numa panificadora que fica na Praça Popular, na região central de Cuiabá. Levou, além do dinheiro do caixa, vários objetos de valor e aparelhos de telefone celular dos frequentadores. Ao sair desta panificadora, os bandidos foram até o Centro de Eventos do Pantanal. E lá renderam seguranças que estavam de plantão e levaram os dois revólveres que estavam com esses seguranças, além de coletes, a prova de bala, coletes balísticos e quatro rádios HT. A delegada Núbia Beatriz, aqui da DERF, tem mais detalhes a respeito da prisão do Michel e deste menor, que pode ser reconhecido pelas vítimas e também responder por estes crimes. Nós estamos aguardando as vítimas virem para ver se reconhecem esse menor, porque na casa dele tinha uma arma que estava enterrada. Nós conseguimos localizar um revólver, que é vizinho do Michel. Então o Michel falou que a arma estava escondida na casa desse menor. Então nós localizamos a arma com o mandado de busca, trouxemos para cá a arma. O menor estamos aguardando as vítimas para ver se reconhece esse menor como autor também dos roubos. Ou seja, é possível que esse menor seja o comparsa que está faltando. Exatamente. Estamos em inteligência ainda. E as investigações continuam, para ver para onde foram repassados esses coletes, esses rádios. Não vamos descansar até prender toda a quadrilha. Com imagens Edilson Paulo e Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.